Olá amigos do canal Raízes do Nordeste, mais uma de nossas gravações aqui para o canal. Já peço a você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like. Hoje aqui nessa manhã, né, estou aqui filmando porque aqui está todos os perus, né, esse peru macho aqui, todo aberto, cantando, e eu não poderia deixar de gravar esse momento. Todos eles juntinhos, muito lindo de se ver, né, são lindos. E o peru, ele quando está cantando assim, ele se arma todinho. É a dança do acasalamento, né, aí é o macho. A fêmea está bem perto aqui também, ó. E é isso, meus amigos. Quando ele faz essa, ele se abre, ele é a dança, é chamada a dança do acasalamento, né. Aí está a fêmea, ó, ele sempre perto dela, todo armado. É muito lindo de se ver. A mensagem é porque essa terra é macia, viu? É uma terra, porque tem terra dura aqui, e pedra ainda. E tem um buraco ali, rapaz. Aqui já está todos os pirus, todos os pirus e aqui esse cenário magnífico, típico do Nordeste. São vários pirus, eu não vou me aproximar muito, mas eu vou tentar... Muito lindo de se ver, tem em torno de 16 pirus, 17 a 16. E é isso meus amigos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.